Joga, pois, a oração, a vida de nossos irmãos, que trabalham com as crianças, professora, nossa irmã, também, para que possamos tratar algumas coisas a respeito de nossos trabalhos com as crianças. Amém? Ficamos nós de pé e oramos ao nosso Deus. Eu convido o nosso irmão, Davi, para vir fazer essa oração. Nós, após a oração, nós vamos ouvir o nosso irmão, transmitindo a Palavra de Deus. Amém! Amém! Glorioso é pé de Deus, Pai Santo, maravilhoso, Deus, Santo, maravilhoso. Continua, Deus, falando com a igreja, com o seu povo. Deus, continuo, Senhor, Jesus Santo e amado, abra as portas do céu, derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua igreja, 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 da Tua igreja. Amém! Pode ser uma pereja. Amém! Podem sentar, se ouvirem de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, por mais uma oportunidade a gente está aqui, para ser ouvido a Deus, para todos os homens, para o Senhor. Sua vida é digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor. foi o país que morreu para levantar um povo seu especial e seroso de boas obras queridos, eu convido os irmãos para a minha vida no livro do profeta Daniel livro do profeta Daniel, capítulo 3 aleluia 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 fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrabas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram a erguer. Assim, todos eles, sátrabas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandaram a erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o haral do procurador em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada a homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cícara, da arca, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor é meu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa formada em chama. Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cícara, da arca, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara a erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus dizendo ao rei Nabucodonosor Ó rei, vive para sempre, tu rei, porque ele disse que um decreto, ó rei, ó Bernardo, que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cícara, da arca, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa formada em chama. Mas há alguns judeus que nomeaste para demonstrar a província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culpos aos teus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não prestam culpos aos teus deuses nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cícara, da arca, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês dispuserem a prostrar-se em pé e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha de chama e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque e Mesaque e Abidinego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem emprestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Aleluia! Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou furioso com Sadraque e Mesaque e Abidinego, os turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidinego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-os e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo. Os sátrapas, os perfeitos, os governadores, os conselheiros, o rei, se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo dele. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscar. Os seus mantos... Os seus mantos... Não estavam queimados e não havia cheio de fogo nele. Diz então o rei Nabucodonosor, Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. E incluiu seu anjo e ligou de seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei. Preferiram abrir mão de sua vida, a prestar culpa e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disseram alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçada e a sua casa seja transformada em monos de Antúrio, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego na província de Babilônia. Amém. Aleluia! 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 Essa leitura aqui já alimenta os nossos corações. Aleluia! 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 A palavra de Deus, ela é o alimento sólido, maravilhoso para Deus. Aleluia! E nós precisamos nos ater, porque ninguém consegue conduzir a sabedoria de Deus. Ou você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo, ou então não adianta nem tentar. Aleluia! Porque a sabedoria do homem, por mais que ele seja dotado, é inútil diante de Deus. Nenhum homem é capaz de fazer a obra de Deus. A não ser que ele se entregue ao Espírito Santo, para que a obra de Deus seja feita na vida dele, e através da vida dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Aleluia! Queridos, essa é uma passagem bíblica, maravilhosa, que nós acabamos de ler, aonde retrata algo tremendo. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e esse sonho o incomodou. E nós sabemos a história, que ele ficou incomodado a tal ponto, e chamou lá os seus astrólogos, as pessoas, os cientistas dele, as pessoas que discerniam os seus enigmas, os sábios da Babilônia, e ninguém conseguiu discernir. E ali ele ordenou que todos eles fossem mortos, e nesse meio já tinha também Daniel, e os outros três companheiros dele, Sadrach, Nezach e Abidineu, e eles oraram a Deus, e Deus revelou o sonho a Daniel, porque era um propósito de Deus. Daniel entra na presença do rei, revela o sonho, o rei fica maravilhado, o rei fica extasiado, diante daquela revelação, e o próprio Daniel, humildemente ele disse, que ninguém ali seria capaz de revelar aquele sonho, porque aquele sonho provinha de Deus, e somente através da revelação de Deus, é que ele poderia ser desvendado. Logo após, todos esses mistérios foram desvendados, o rei urgentemente correu, e a revelação era exatamente os acontecimentos posteriores, porque Nabucodonosor, ele foi levantado, o próprio Deus usou Nabucodonosor para ser o império mais potente, o rei, que governava o mundo inteiro, onde tinha vida, Deus concedeu a Nabucodonosor para governar, e a revelação dessa estátua seria, os reinos posteriores, que se levantariam depois do reino da Babilônia, e o Daniel revela, e ele diz, ó rei, essa cabeça de ouro é você, porque Deus entregou toda a vida nas suas mãos, e é que não importou tanto ele a revelação daquele sonho, que ele resolveu, aleluia, fazer essa estátua, ele resolveu materializar aquela estátua, e quando ele materializa aquela estátua, aquela estátua representava a própria pessoa dele, ou seja, todos agora teriam que se prostrar diante daquela estátua, que por trás daquela intenção, a intenção de Nabucodonosor era ser adorado, ou seja, um culto a personalidade, aleluia, e ele faz a estátua, consagra, chama as pessoas do mundo inteiro, para privilegiar, para prestigiar aquela obra, deveria ser uma obra tremenda, eu imagino a estátua de Nabucodonosor, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que é algo conhecido no mundo inteiro, que durou sete anos para ser feito, e muita gente conhece o Brasil, através dessa estátua, é graças a Deus, e ninguém nunca foi obrigado a adorar tudo lá, então Nabucodonosor ele fez isso, era uma estátua fenomenal, era algo fantástico, aleluia, e ele fez conforme foi revelado, aleluia, e durante todo aquele período, as pessoas, imagina aquela multidão, gente importante, chefes de Estado de todo o mundo, de todas as nações, gente da elite, gente vestida, nas mais finas roupas, uma festa fenomenal, algo tremendo, gente que nem formiga, e aí ele emitiu um som, tudo enquanto é tipo de, de instrumento que podia ser, tocado, pelos maiores, tocadores, sei lá, especialista, os mais retenidos, aleluia, e aí quando ele ordena, para todo mundo se prostrar, tem três que ficaram de pé, aleluia, e aí imediatamente, os camaradas que também eram chefes, tinham inveja, porque o Sadraque, o Mesaque, a 20 negros, eles estavam, eles receberam destaque, por causa da revelação, Daniel foi destacado, e o Daniel pediu, para que os colegas dele também, recebessem destaque, recebessem, né, fossem privilegiados também, e eles com certeza, tinham, posições altíssimas lá, e aí eles estavam, na verdade, em velha, chegaram e, reclamaram para o rei, e o rei, não ia, chame eles aqui, imediatamente, eles foram, com a presença do rei, aleluia, e o rei, perguntou para eles, Deus, quem sabe o rei, pudesse dizer assim, talvez vocês, não ouviram direito, ou não prestaram atenção, eu vou dar a segunda chance, né, não vou matar vocês, porque o rei da Pucodonosor, era terrível, ninguém poderia, afrontá-lo, e desafiá-lo em nada, mas ele deu uma segunda chance, para aqueles homens, que eram homens de estar, com certeza, eram homens de qualidade, porque eram cheios, da presença de Deus, aleluia, e aí, eles fazem, ele faz, aquela reapresentação, novamente, quebrou todo aquele filme, esquecendo tudo aquilo que aconteceu, ele faz uma nova, reapresentação, ele está disposto, para fazer uma nova, representação, aleluia, e aí, eu acredito, queridos irmãos, diante do texto, né, nós sabemos, toda, o ancestral daqueles homens, o que aconteceu, e, e diante, daquela situação, aleluia, aqueles homens, são colocados, diante da presença, do rei, na Pucodonosor, e eles são desafiados, porque é o rei, agora, eles são desafiados, na sua fé, aleluia, e aí, ele diz assim, Sadrach, Merzach, e Abitineu, no capítulo 15, ele diz, pois agora, quando vocês ouvirem, o som da trombeta, do pífaro, da cícara, da árvore, do saltério, da força dupla, de todos os teus, mas se não adorarem, serão, imediatamente, atirados, numa formada, em chama, e que Deus, poderá livrá-los, das minhas mãos, aleluia, desafio terrível, aleluia, e aí, como nós já lemos aqui, ele diz, Sadrach, Mesaque e Abitineu, responderam ao rei, ó rei Nabucodonosor, não precisamos, nos defender, diante de ti, se formos atirados, na formada, em chamas, o Deus, a quem, nos prestarmos culto, pode, livrar-nos, e ele nos livrará, das tuas mãos, ó rei, mas se ele, não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos, cultos, aos seus deuses, nem adoraríamos, da imagem de ouro, que mandaste, te erguer, aleluia, queridos, vale a pena, nós refletirmos, nesse texto, porque esse texto, isso aqui é uma decisão, muito séria, aleluia, o Nabucodonosor, ele recebe, essa notícia, que esses homens fizeram, e ele dá uma segunda chance, e eu acredito, quem sabe, talvez, foi um momento exclusivo, eu acredito, que esses três homens, nunca estiveram, durante o Nabucodonosor, como eles se encontram agora, porque o rei, aleluia, era algo tremendo, o rei não aparecia, para qualquer ruim, nem em qualquer lugar, eles são, trazidos, para a presença do rei, com o que, por um acidente, aleluia, e eu acredito, que aqueles três rebreus, quando ele contém, com a face daquele rei, aleluia, eu acredito, que eles se lembraram, do que, que aquele rei, fez com o povo deles, aleluia, eu acredito, que passava no coração, na mente deles, que os pais deles, estavam, sobterrado, as famílias, os ancestrais, o templo de Jerusalém, a cidade, que foi arrasada, centenas de milhares, de irmãos deles, estavam mortos, e eu acredito, que eles se lembravam, de muitos deles, acorrentado, a beira do rio, que pararam, louvado seja, nome do Senhor, o passeio, glória a Deus, enquanto eles contemplavam, a face daquele rei, tudo isso, vem à memória, aleluia, porque eles foram, para lá jovem, mas os ancestrais, a religião, tudo deles, estava destruído, e sobterrado, lá para aquele rei, aleluia, é um momento difícil, é um momento, que eles, talvez, tivessem a oportunidade, de praganjar, e xingar, e falar, tudo aquilo, que eles tinham, vontade de falar, na face daquele rei, porque eles, acabaram, com aquela família, com aquele povo, aqueles homens, estavam destruídos, eles estavam, na Babilônia, com cativos, aleluia, e agora, eles são, confrontados, diretamente, aleluia, e a pergunta, que nós podemos fazer, é essa aqui, apesar de tudo, será que vale a pena, confiar em Deus, você não sabe, o que Deus, representaria, para aqueles três jovens, você não sabe, quantas questões, e pontos de interrogação, surgiram no coração, dos judeus, quando eles foram, massacrados, por Hitler, quem já leu, as histórias, sabe, crianças, adolescentes, jovens, o futuro, e todo mundo, sendo esbagado, por um homem cruel, foi isso, que Nabucodonosor fez, ele acabou, com aquele povo, ele destruiu tudo, tocou fogo, na cidade, acabou, com tudo, e agora, aqueles três jovens, estão diante, daquele homem, perverso, porque eles, tem que tomar, uma decisão, porque eles, já sabiam ali, que Deus era com eles, porque, quando eles, chegaram na Babilônia, eles tiveram, assentaram um proposto, no coração deles, apesar, da dificuldade, que eles estavam, sentindo e passando, sabe, o que é isso, olha, olha, estão diante, de um homem cruel, que desafia, tanto ele, como o Deus deles, o homem, que arrasou, com tudo, destruiu tudo, é um momento, difícil, quando as pessoas, saem da igreja, viram as costas, por Jesus, por, coisas banais, quantas pessoas, estão abandonando a fé, uma estatística, diz que tem mais gente, fora da igreja, do que tem, por quê? Tem que revoltar, de ensinar com Deus, por quê? Apesar de tudo, será que vale a pena, servir a Deus? Essa era a pergunta, no coração daqueles homens, só de ter certeza, glória a Deus, você pensar em sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu futuro, tudo na sua vida, foi de ralo abaixo, está no lixo, está na lama, e você pode clamar, e dizer assim, Deus, o que aconteceu? Senhor, por quê? E a sua maioria, que aqueles homens passaram, a Bíblia diz, que todos os dias, o povo perguntava, onde está o meu Deus? Aleluia, Glória a Deus, tem hora que você precisa tomar uma decisão séria, tem hora, que Jesus faz um risco e diz, você decide, a pessoa brinca, 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 mas tem uma hora que você tem que tomar uma decisão séria, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, o povo não usou irado, eles não sabiam nem com quem é que eles estavam mexendo, nem na cultura dos outros, porque eles disseram assim, olha, a gente que o rio custa, precisa aqui, vão ser fichinha, mas qual foi a resposta desses homens? Quem diz, isso aqui é bonito, isso aqui é bonito, é que não precisa parar, para passar, o tanto que for preciso, para meditar e analisar, a fundo, eles olham a face daquele rei brutal, eles falam de dente encerrado, com os pés, apesar de tudo, eles dizem, ele não chama nem de rei, ele diz assim, oh Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti, se formos atirados na fornalha e chamas, o Deus a quem prestamos fruto, pode nos livrar, glória a Deus, e ele nos livrará das suas mãos, oh rei, porém, se ele não nos livrar, saiba, oh rei, e não prestaremos fruto aos teus deuses, nem agora a nossa imagem de ouro, que não vai ser rei, glória a Deus, glória a Deus, dizer por aí que é crente, querendo demonstrar a sua fé por essas coisas horrorosas que esse mundo oferece, muitos ministros e pessoas envergonhando o nome de Jesus, entra dentro do ABNW, entra, mostra a mansão, mostra isso e aquilo e aquilo outro, pode dizer que está glorificando o nome do Senhor, não mentira, o evangelho barato, o evangelho barato, o evangelho barato, é verdade, quando eu olho, o sacrifício de Jesus, que os irmãos passaram, que o Deus nem do Senhor, que tempo é esse que nós estamos vivendo, e enquanto eu estou a pensar, que eu não vou dar mais para a igreja, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais saber de Jesus, porque, o custeio do culto, o custeio do irmão, com a irmã, eu gostei do que falaram comigo, os camaradas, eles me sentaram bem, e disse assim, a nossa vida, eu não convidei os caminhos, se ele quiser nos livrar, tem, se ele não quiser, da mesma forma, porque os camaradas, tinham posição, os caras não eram usar ninguém, os caras tinham posição, eles morreram muito bem, e estavam de pé, mas vamos nos traçar, e ainda mesmo, não é que muito bem faz, ainda mesmo, mas na hora, nós vamos ver, na hora da necessidade, que eles nos envolveram, confiar em Deus, 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 vamos ver, glória, mas que é o que é Deus, 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 ele conhece os nossos solutos, Deus, ele conhece o aperto do nosso coração, ele conhece a nossa dor, ele sente a nossa dor, aleluia, mas que a gente está tão distante, eles não estão violentamente, tragados por aqueles, protabontes, os homens mais fortes do reino, foram lançados naquela, fornalha superaquecida, gímen, irmãos, toda aquela luta ali, quando eles foram lançados dentro, eles pensavam que ia carbonizar, aleluia, tem gente que sai da igreja, porque Deus não curou ela, mas o que é mais importante, é Deus curar, para a gente glorificar, o nome de Deus, mesmo na dor, ou na de Deus, glória, glória, seja o teu nome, a Bíblia diz, quem poderá nos separar, do amor de Deus, aleluia, aleluia, quem é que pode nos separar, do amor de Deus, o que vocês tem leu de câncer, tem gente que não vem, para falar em nome de câncer, o câncer pode tirar a pessoa, da presença de Deus, mas o mundo, a vida está na mão de Deus, aleluia, quem quiser me levar hoje, amanhã, o dia que ele quiser, vai para o que for, aleluia, 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 nem anjo, nem demônio, nem principado, nem protestado, nem espada, nada, quando eles caem na fornalha, Deus entra junto com eles, porque é assim que Deus sai, aleluia, 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 mas o que é para eles, pegando em cima, olhando a chama, porco olhando, aleluia, isso aí, isso aí, as 43, quando passores, pelas águas, elas não disseram, o que é para eles, o que é para eles, quando passores, não falam, as chamas, não há melhora, aleluia, 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 sabe o que é que nos volta, nos crentes, ousadia, isso aqui é ousadia, apesar de toda desgraça, apesar de tudo, eles disseram, vale a pena confiar em Deus, e eles colocaram o dedo em risco, fica tu sabendo, oh, na culpa do dos homens, uma declaração dessa, Deus entra com eles, na fornalha, que fornalha, você está passando, será que você está permitindo, que a sua fé seja vinculada, qual é o problema, que você está passando, glória a Deus, glória a Deus, que tipo de problema, pode tirar você, da presença de Deus, aleluia, queridos, glória a Deus, aleluia, nós estamos numa guerra, do momento, que nós estamos vivendo, que muita gente diz, que é, é o melhor tempo, tem outros aí, que diz até, que o melhor de Deus, está por vir, são um, um ritado horroroso, o melhor de Deus, já veio, que é Jesus, olha, o melhor de Deus, é Jesus, e lugar nenhum, você vai encontrar, uma beleza, mais esplendorosa, e ter a presença de Jesus, aleluia, aleluia a Deus, Deus, João foi lhe contemplar isso, quando todas as portas se fecharam, todos os discípulos morreram, e os homens estavam com raiva de João, porque ele não morria, quando jogaram ele na masmorra, para ele morrer, amigo, acerto, sem nada, sem água e nem comida, quando todas as portas se fecharam, a Bíblia diz que Deus abriu, a porta do céu, e disse, vem cá, aleluia, mas antes disso, ele sentiu, a mão do Senhor Jesus, com todas as suas fraquezas, debilitações, homem, sede, Jesus olha para ele, e diz, não tem mais, aleluia, porque eu sou contigo, aleluia, eu sou o que vive, e o que vive, estive morto, mas desde que agora, vindo para todo o céu, aleluia, aleluia, queridos, uma das maiores dificuldades, que nós podemos ter na vida, é achar, que, aquilo que assombra os homens, que assombra as nações, que assombra o mundo, assombra também os nossos corações, aleluia, mas quando você se prostra, em diante de Deus, você olha e diz, poxa, eu estava com medo disso, eu estava receoso por isso, aleluia, eu vou falar que eu seja um homem para o Senhor, só para terminar, queridos, eu vou mandar aqui, algo que eu ouvi, um testemunho, que eram dois jovens, e estavam ansiosos, para crentes, servos de Deus, para o emprego, aquele que gosta, e aí, fizemos uma entrevista, e foram chamados os dois, fizemos, vamos, não, não, eles fizeram uma entrevista, e os dois foram chamados, e aí, o dono da empresa, chegou ele, e disse assim, olha, vocês são maravilhosos, não conheço os jovens, querido vocês, aqui na minha empresa, não tem, pena, que eu só tenho vaga, para um, mas se eu pudesse, encaixaria os dois, e aí, ele disse assim, só que tem um problema, tem um vaga, mas eu vi, no currículo de vocês, que vocês são crentes, tem uma frente, e aqui é uma lei, nem Pedro, não pode, admitir, de jeito nenhum, nenhuma pessoa, que admita uma religião, então, se vocês negarem, a religião de vocês, não só tem uma paga, se não, felizmente, eu gostei muito de vocês, aí, um dos jovens, disse assim, ele disse, ele disse, senhor, maravilha, eu fico muito, maravilhado, com os elogios, mas, para mim, não dá, eu não peço, meu senhor, por nada, alegria, e aí, com os elogios, e aí, ele disse assim, você, ele disse, esse negócio, vai sair daqui, vai estar só, vai ficar aqui, aí, ele disse, não, não, cucioso, foi para trabalhar, ia ser essa tarde, aí, ele disse, muito bem, ele disse, você não, Foi fiel nem com o seu Deus Você vai ser fiel a mim Pois chamou e contratou o outro Aleluia Queridos Existe armadilha Existe coisas que Deus Nos prova Para saber onde está o nosso coração Senhor Jesus disse Aonde estiver os teus olhos Aí estará o teu tesouro E a gente tem ali Para nós colocar os olhos do Senhor Jesus Amém Em qualquer circunstância Da nossa vida Aonde quer que nós estejamos Mas nós devemos Protestar a nossa fé Que somos realmente Servos de Deus Que servimos A um Deus Verdadeiro Amém Queridos nossos trabalhos Continuam Normalmente Pai do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Meu Deus É dentro da tua presença Que nós estamos Nesta noite Agradecido Agradecido Pai Por tudo quanto tem Desconcebido Senhor Deus abençoe a tua igreja Abençoe o teu povo Que é que eles tiveram Nesta noite Adorando o teu nome Adorando o teu nome Exaltando a beleza A beleza da tua santidade Dá-lhe Senhor A cada uma vitória Que cada um necessita Meu eterno Deus E querido Pai Nos leve em paz Nos nossos lábios Nos dá uma noite Pai querido Tranquilo O sono reparador Deus Eu peço A tua bênção Sobre a vida De cada evangue Abençoe aqueles que não puderam Também estar aqui Senhor Ajuda eles Senhor Desperta aqueles Que estão desanimados A vida Senhor A essas vidas Não deixa Com o teu sangue O consumo Não Senhor Mas que cada um Possa ser despertado Pelo teu poder Pai eu te peço E te agradeço Por tudo Em nome de Jesus Antes da bênção Apostólica Eu quero agradecer A presença Do nosso irmão Jamerson Desabençoe Viu querido Já achou a igreja Viu Desabençoe a tua vida Queremos te ver Muitas vezes aqui Adorando a Deus Conosco Tá bom Pra nós É uma igreja Ter aqui A Kézia também Desabençoe Quando a Marinha Saia de lá Se acompanha ela Não deixa ela vir Se a Marinha Não quiser vir Você tem uma lenda Você vai ter que ir Porque eu vou Tá bom Amém Amém Se Deus é por nós Ele será por nós Que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor Estalvador Jesus Cristo As doces e consolação Do Espírito Santo Seja com toda a igreja Todos digam Amém Amém Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém 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 Amém